Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o Escape Mansion of Puzzle. Vamos começar aqui um novo jogo. Basicamente são várias portas, a gente vai ter que descobrir como passar, como abrir as portas e tal. Aqui no começo é só o tutorialzinho, então é mais fácil. Aqui ele já mostra como que a gente faz, é bem mais fácil, é claro, né? São várias vezes as mesmas portas aqui. Esse aqui parece que tem que se fregar, algo assim. Por enquanto tá bem básico mesmo, né? E sempre a porta da frente, por enquanto. Aqui tem uma caixa de e-mail, vamos abrir aqui com essa chave, pegar esse martelo e bater na chave. Então, mega simples. Agora começa a parte sem ajuda também, né? Ah, tem uma chave aqui, mas tem umas tábuas aqui, ó. Aqui parece que tem um armário, ó. Não abre, então a chave é desse armário aqui, né? Umas roupas e aqui, ó, pé de cabra pra gente abrir lá a porta. Deixa eu colocar esse armário de volta. E usar o pé de cabra pra tirar as madeiras. É, por enquanto ainda tá fácil. E aqui já tem um puzzle, mas é fácil, é só colocar cores diferentes em todas as linhas. Nunca pode ser igual as cores, né? Tá, vou colocar um... Esse cinza pra cá. Vou mudar esse cinza pra cá. Esse rosa tá todo igual, não tem... Vamos ver, vou pôr o verde pra cá. O azul vou pôr pra cá. E o rosa. Essa última linha tá certa agora. Tá, aqui pode ser laranja. E aqui pode ser o cinza. Não. O verde pode ser aqui. E tem o azul também que pode ser aqui. Mais uma linha certa. Vamos pra próxima linha. Aqui pode ser o rosa. Aqui pode ser o verde. O laranja tá certo. Eu acho... É, tá certo. Não, é. Tem que tirar um desses cinzas aqui. Falta o azul. Não pode ser aquele ali. Então vamos tirar esse daqui e colocar esse pra cá. Tá, falta mais duas linhas aqui. Na horizontal aqui, que eu tô escolhendo pela horizontal. Aqui pode ser o verde. O laranja tá certo. Tem que tirar esse verde daqui. Tem dois rosas aqui. Certinho. Conseguimos. Vamos pra mais uma... Mais uma vez essa mesma porta, né? Aqui tem uma senha. E tem uns números aqui espalhados aqui. Quatro números. Deve estar certo. Pra gente descobrir qual é o primeiro número, segundo, terceiro e quarto, é fácil. Vendo aqui nos papéis, ó. Esse tem um cantinho, a beiradinha. Então esse é o primeiro. O número quatro é o primeiro. O número que encaixa com o quatro, com essa beiradinha rasada, aqui é o número um. Então é quatro, um. O que encaixa com esse um é o seis e por último oito. É quatro, um, seis, oito. Então. Certinho. Vamos pra mais uma porta. A gente vai ter que mover algumas pecinhas aqui sem mover tantas. Então vamos tentar. Tem que ficar daquele jeito ali. Vamos mover essa daqui pra cá. Essa pra cá. E essa pra cá. Ainda tá fácil, por enquanto. E um quebra-cabeça. A gente nem sabe o que é a foto que deveria estar aqui, mas vamos... Juntar as peças que são... Aliás, que encaixam, né? Essa não encaixa, não. Deve ser mais pra baixo. Deve ser mais pra baixo. Não é essa também. A gente consegue montar isso aqui. Tem algo muito errado aqui ainda. Procurando a pontinha disso daqui. Opa. Deve ser essa daqui. Certo. 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 É tão quase, né? Aí, certinho. Sherlock Holmes. Próxima parte. Outro cômodo agora, né? Tem uma chave ali, ó. Vamos apagar o fogo com a água desse vaso aqui. A chave tá quebrada. Vamos usar isso daqui pra abrir a porta, então. A gente vai ter que usar uma coisa que encaixe certinho com isso daqui. Com essa chave, né? Então, vamos ver aqui. Acertinho, já foi. Próxima é o mesmo cômodo por enquanto. Aqui, a gente vai ter que colocar os dois verdes pra cima e os dois azuis pra baixo. Abaixar isso daqui. Nas pontas, aliás, né? Vamos, verde. Vamos, verde. Tá difícil de subir, hein? Tá difícil de subir, hein? E só também. Aí, vai ter dois verdes certos. Faltou esse azul aqui. Aí, certinho. Mais uma com senha. Tem um saquinho aqui. Não tem mais nada diferente. Vou jogar esse saquinho aqui na... E agora, tem uma senha aqui com conta. Algo assim. A3 mais 2 igual a AAAA. E CC 6 mais 6 igual a CBB. Tá, vou pensar aqui. O que pode ser isso? Fazendo tudo certinho aqui, vai dar uns 5, 2 e 1 aqui desses números. Aliás, dessas letras. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Tem uma caixinha. Precisa de alguma chave. Tem nada aqui no fogo. Nem no tapete. Ah, tem uma chave aqui no quadro. A gente vai ter que achar as outras. Acho que nem a dessas... É, disso daqui, sim. Precisa de mais duas. Vamos ver se a gente acha em algum outro lugar aqui. Não é nesse quadro. Ah, tem mais uma aqui, ó. Escondida. Falta mais uma chave. Onde será que a gente vai achar ela? Ah, tá aqui, ó. Nossa, não tinha visto. Três chaves pra achar uma chave pra porta. Tá bom. Mais uma nessa sala. Tem um pozo aqui. Ok. Ah, dá pra girar aqui. Vai ter que deixar, será que todas as cores aqui no meio? Azuis? Vamos tentar aqui, né? Ah, não posso escolher qual lado eu viro. Esse lado só vira pra esse lado? Ou vira pro outro também? Vira pro outro também. Tá, vamos... Girando isso daqui. Até achar a posição certa. Acho que todos esses azuis vão ter que ficar aqui no meio. Esses dois aqui dão fora ainda. Tá, falta uma aqui ainda. Vamos girar isso aqui pra tirar ela daqui. E girar isso daqui. E virou bagunça de novo. É meio chato de eu ficar puxando isso daqui. Nossa. Puxa de um lado vai outro. Eu não quero esse. Eu quero esse daqui. Nem era esse também. Bem chato de fazer isso daqui. E sempre sobra essa daqui. Nossa. Qual é? Espero pelo menos conseguir fazer essa, né? Puxa. Desce aqui. Aí sobrou uma aqui no cantinho, gente. Nossa. Uma coisa chata de fazer. Uma coisa chata de fazer. Que chatice. Você põe um lado. Isso. E... Acaba ferrando o resto todo. Falta só essas duas aqui. Puxa, eu não quero tirar isso daqui do meu lado de cima. Já vamos sair daqui do meu lado. Tem que confessar. Isso dá raiva, viu? De verdade. Puxa, de um lado vai pro lado errado, cara. Nossa. Sofrendo aqui, né? Uma coisa chata dos. E aí vamos. Será que eu não vou conseguir fazer isso daqui? Gente, sempre falta uma, eu não consigo. Então eu vou tirar essa daqui pra cá. Tirar essa daqui. Tirar essas daqui pra baixo. Não, não era assim. Quero continuar aqui. Poxa, finalmente. Nossa. Tá, mudamos de cômodo aqui. Mais uma dessas de bolinha, pelo amor de Deus, né? Tem alguma coisa aqui na escada? Parece que não tem nada. Só isso daqui mesmo. O que seria isso? Tá, tem dois buraquinhos aqui e tem umas palavras aqui. Ainda não faço ideia do que precisa fazer. Então tem só... Aqui tem uma estrela do norte, algo assim, né? A gente vai ter que só colocar na posição pra chegar aqui no meio certinho, né? Ah, vamos colocar aqui pra esquerda. O único jeito de subir, né? Aliás, de conseguir abrir a porta. a direita. Vamos pra direita. Vamos pra direita agora. Vamos pra direita agora. Pra baixo, pra direita de novo. Ah, vamos. Ah... Deixa eu ver. Bem, vai pro meio. Aí. Essa porta também é no mesmo lugar aqui. Até agora a gente está indo bem, né? Então eu vou deixar esse pra próxima Se você curtiu, não esqueça de deixar o gostei E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva Até a próxima, galera